Opa, aqui é o Felipe Leão, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te dizer o que você pode fazer para vender mais online, para vender mais roupas ou qualquer outra coisa que você queira vender online. Uma dica de ouro que se você ainda não está fazendo isso, quando você começar a fazer, suas vendas vão aumentar. Se você ainda não está vendendo online, comece a fazer isso, suas vendas vão aumentar. E eu vou te explicar por que isso funciona, você vai entender. E quando você começar a fazer, você vai vir me contar que realmente isso funciona. Presta atenção, qual que é a diferença de uma venda presencial para uma venda online? A venda presencial, pensa em uma pessoa que está vindo te oferecer uma roupa, ou pensa em você indo vender uma roupa na casa de uma pessoa. Geralmente, quando uma pessoa vai te oferecer algo, você já conhece ela de algum lugar. Você já conheceu ela, ou ela é um amigo de uma amiga sua. Geralmente, quando você é sacoleira, você vai oferecer para as suas amigas, ou você vai oferecer para alguma conhecida de alguma amiga sua. Geralmente, existe uma rede de relacionamento que você sabe de onde é que veio aquela pessoa. E isso acontece porque as pessoas, para elas comprarem, elas precisam confiar. Elas precisam confiar, elas precisam saber que é ideal que elas gostem de você. Então, elas precisam confiar e o ideal é que elas gostem de você. Isso acontecendo, as suas chances de vender são bem maiores. Por que uma loja vende bastante? Não só porque tem o estoque, mas também porque passa uma credibilidade, passa uma confiança para a pessoa. Ela está lá naquela loja, existe todo um ambiente para ela estar comprando. Então, existe essa questão da confiança, existe essa questão de gostar. Então, no online, você tem uma relação que às vezes fica um pouco fria. E o que você precisa fazer é tornar essa relação, esse contato com as pessoas que estão visitando ali o seu negócio online, seja no Instagram, seja no Facebook, seja numa loja mesmo, num contato mais quente, numa relação mais próxima em que você possa gerar confiança e que você possa gerar algo que faça com que as pessoas gostem de você. E a dica é, mostre o seu rosto. Tá legal? Mostre o seu rosto. Você é uma loja, você está desenvolvendo uma marca, ok? Você está desenvolvendo produtos que você quer vender, ok? Você precisa mostrar esses produtos, mas mostre também quem você é. Quem está por trás daquela empresa? É você, é uma outra pessoa, a marca precisa ser personificada por uma pessoa. Por quê? Porque as pessoas se conectam muito mais com outras pessoas do que com uma marca, tá? Então, as pessoas vão se identificar muito mais com você do que com a sua marca. Significa que só você vai aparecer o tempo todo? Não necessariamente, tá? Você tem que, de fato, mostrar os seus produtos, às vezes até sim você está aparecendo, mas em alguns momentos você tem que mostrar quem é você. E qual que é a melhor forma de você aparecer para o seu público, de você mostrar o seu rosto para o seu público online? É você ajudando ele com alguma coisa. No momento que você ajuda ele com alguma coisa, que você ensina ele alguma coisa, que você dá uma dica para ele sobre alguma coisa, ele tende a gostar de você. Você está dando alguns motivos para que ele goste de você. Então, quando você dá uma dica ali de moda, quando você dá uma dica de tendência, quando você dá uma dica de como comprar, de como escolher um produto, tudo isso vai estar gerando um valor para aquela pessoa e ela vai estar gostando de você e vai estar se interessando pelo seu conteúdo cada vez mais e vai estar mais propensa a comprar de você. Então, uma vez que você entrega algo de valor, algo gratuito, que você ajuda as pessoas com alguma coisa, você vai ter as pessoas passando a confiar em você e passando a gostar de você e aí você consegue construir aquela relação que existe na venda pessoal, pessoalmente, offline, na venda tradicional. E quando você faz isso, você passa a ter muitas vendas a mais. Vou te dar alguns exemplos aqui de dicas que você pode dar. Por exemplo, se você vende blusas, blusas, modinha, você pode falar da importância da pessoa escolher, por exemplo, uma blusa de alcinha que tenha uma regulagem. Presta atenção, se for comprar online, por exemplo, vamos dizer que você está lá na sua loja e está dizendo, olha só, é muito importante quando você for comprar online blusa de alcinha, você observar se tem uma regulagem, porque isso afeta como a blusa vai cair no corpo e tal. É importante também você ver a costura e coisa e tal. Isso é um exemplo de dica que você pode dar para o seu cliente. Outro exemplo é você dizer, olha só, agora está chegando o verão e o que vai estourar nesse verão vai ser as calças coloridas e tal, shortinhos coloridos. Então aproveita que a gente também tem isso na loja e coisa e tal. Então é interessante você também atrelar a dica que você está dando com produtos que você tem na sua loja, principalmente quando você fala de tendência, você mostrar algumas tendências, o que é tendência e dizer, olha só, se você quer acompanhar essa tendência, olha os nossos produtos na nossa loja, que a gente tem esses produtos e tal. Então é muito legal essa questão de você poder estar se mostrando. É algo que geralmente é algo que geralmente está... é preciso quebrar um paradigma de se mostrar nas câmeras. eu hoje, você me vê aqui falando nos vídeos e tal, mas eu já tive uma grande dificuldade para começar a fazer o primeiro vídeo, a gravar os primeiros vídeos. Mas hoje tem o Instagram também, que em 15 segundos você pode gravar um vídeo, então você grava um vídeo rapidinho, depois grava outro rapidinho, e isso ajuda muito, né? Então essa foi a dica de ouro, tenho certeza que se você mostrar mais rostos, se você personificar mais, se você gerar mais confiança, mais fatores que façam as pessoas gostarem de você, no seu negócio online, isso vai gerar mais vendas para você também. Tá legal? Esse vídeo vai ficando por aqui, se gostou, deixe o seu curtir, faz um comentário sobre alguma dúvida, eu leio todos os comentários, embora às vezes não tenha tempo para responder, e se você quer aprender mais sobre o negócio de roupas, a gente tem um ebook gratuito que você pode fazer o download, ele deve estar aparecendo aqui na tela, o link para você ir lá no nosso site, colocar seu e-mail e fazer o download, ou então aqui embaixo na descrição do vídeo, também tem o link para você fazer o download imediatamente. Tá legal? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.